A informação, a emoção, a diversão, a cultura, o mundo chegando até você através da televisão. Na rede Tupi, Universo 76. A informação, a emoção, a diversão, a cultura, o mundo chegando até você através da televisão. Na rede Tupi, Universo 76. A informação, a emoção, a diversão, a cultura, o mundo chegando até você através da televisão. Na rede Tupi, Universo 76. A informação, a emoção, a diversão, a cultura, o mundo chegando até você através da televisão. Na rede Tupi, Universo 76. A informação, a emoção, a diversão, a cultura, o mundo chegando até você através da televisão. Na rede Tupi, Universo 76. A informação, a emoção, a diversão, a diversão, a diversão, a diversão, a diversão, a diversão, a diversão. Na rede Tupi, Universo 76. A informação, a emoção, a informação, a informação, a informação. A informação, a emoção, a PewDiePie, a PewDiePie, a PewDiePie, a PewDiePie, a PewDiePie. Na verdade, tudo bem, o universo 76. A informação, a emoção, a diversão, a cultura, o mundo, chegando ao terra o seu, a trotas, o seu, a trilha visual. Na verdade, tudo bem, o universo 76. O que é isso? O que é isso? A informação, a emoção, a diversão, a cultura, o mundo chegando até você através da televisão. Na Rede Tupi, Universo 76. A informação, a emoção, a diversão, a cultura, o mundo chegando até você através da televisão. Na Rede Tupi, Universo 76. A informação, a emoção, a diversão, a cultura, o mundo chegando até você através da televisão. Na Rede Tupi, Universo 76. A informação, a emoção, a diversão, a cultura, o mundo chegando até você através da televisão. Na Rede Tupi, Universo 76. A informação, a emoção, a diversão, a cultura, o mundo chegando até você através da televisão. Na Rede Tupi, Universo 76. A informação, a diversão, a diversão, a diversão, a diversão, a diversão. A informação, a diversão, a cultura, o mundo chegando até você através da televisão. Na Rede Tupi, Universo 76. A informação, a emoção, a diversão, a diversão, a cultura, o mundo chegando até você através da televisão. Na Rede Tupi, Universo 76. A informação, a emoção, a diversão, a diversão, a diversão, a cultura, o mundo chegando até você através da televisão. Na Rede Tupi, Universo 76. A informação, a emoção, a diversão, a cultura, o mundo chegando até você através da televisão. Na Rede Tupi, Universo 76. A informação, a emoção, a diversão, a diversão, a cultura, o mundo chegando até você através da televisão. Na Rede Tupi, Universo 76. A informação, a diversão, a diversão, a diversão, a diversão, o mundo chegando até você através da televisão. Na Rede Tupi, Universo 76. A informação, a emoção A diversão, a cultura O mundo chegando até você Através da televisão Na rede Tupi Universo 76 A informação, a emoção A diversão, a cultura O mundo chegando até você Através da televisão Na rede Tupi Universo 76 A informação, a emoção A diversão, a cultura O mundo chegando até você Através da televisão Na rede Tupi Universo 76 O mundo chegando até você O mundo chegando até você Através da televisão O mundo chegando até você